Eu ia gravar um vídeo sobre este vídeo que eu gravei hoje, mas eu vou gravar só um áudio, então você tá vendo uma imagem estática e daqui a pouquinho vai entrar um clipe que eu fiz na live hoje sobre um survey que a Cipsoft lançou pra mim e provavelmente vai lançar pra algumas outras pessoas também falando sobre o balanceamento, entre aspas, de lugares antigos aí dos lugares antigos mesmo que tem no mapa do Tibia, então fica esperto, dá uma olhadinha por aqui e no final do vídeo depois eu vou fazer umas considerações finais, vai ficar estático assim como tá, beleza? E aí depois vocês podem ver o vídeo completo aqui do corte da live e essas partes estáticas é só o que eu inseri pós live aí, beleza? Então fica aí com os nossos patrocinadores e daqui a pouco dá uma olhada em eu respondendo aí o survey da Cipsoft, molecada, valeu! E aí Estou sorteando um ED500 ou um 6k de coin, você vai poder escolher se você vai querer levar o ED500 pra sua conta ou então 6k de coin, beleza? O link tá no primeiro comentário fixado, o sorteio é feito pela Loteria Federal, então não existe nenhuma possibilidade de ser fraudado ou fraudulento, você vai poder conferir lá no sorteio da Loteria Federal, certo? Então entra aqui no link, você pode comprar essa rifa aí, entra nos grupos do WhatsApp também, troca uma ideia, bate um papo comigo aí, se você já comprou, se você vai comprar, manda pra algum amigo teu aí, um ED500 ou então 6k de coin, compra agora, tamo junto, valeu! Vamos ver aí O que a Cipsoft tem pra nós, aí ó, Bridezão lançou a Braba da Braba, falou que recebeu uma pergunta about Hunting Ground, e nós recebemos também aí um survey about Hunting Ground, novidades da Cipsoft em relação a lugares de hunts? Vamos ver agora, ó, essa, esse bagulho aqui de survey, é, mexe com o bagulho de Hunting Ground no Tibia, é, uma lista pré-selecionada e eles querem saber os improvments, o que que é os improvments, galera? O que que é os improvments? Bom dia, KpQ, como sabe, meu querido? The most honest aspect, tá? Nós esperamos que você separe um tempo pra completar essa pesquisa aqui, pra gente saber a nossa próxima melhoria, tá? Improvments e melhorias, obrigado! Então você quer saber o que que precisa de, de melhorias e alguns aspectos aí? Vamos lá, vamos dar start aqui, eu não vou ler tudo, vamos dar start. Eu não vou traduzir, porque a tradução fica horrível, e tem gente que usa tradutor e ele lê a tradução, e a tradução tá errada, ou tá fora de contexto, porque, por exemplo, de survey deals, aí o cara vai falar o deals como acordo, aí, mano, sei lá, e aí ele vai ler assim, o que que tá falando de acordo aqui? Aí traduz tudo errado, então vamos ler só. Please, tell us that vocation that you mainly play in Tibia. Brincadeira, não vou falar assim não, gente. É, K'Night, eu sou K'Night, né? Minha principal é K'Night pro jogo de mago também, mas eu sou K'Night. Bora, pra próxima. Vamos lá, será que ele vai lançar pesquisas? Será que eles vão lançar pesquisas por faixa de level, e também por faixa de EK, assim, essas coisas tudo? Será que é? Será que é isso aí? Não, tô falando VDA Pedro não, VDA Pedro pelo menos sabe, VDA Pedro sabe o que ele tá fazendo, tem gente que não sabe, né, e se confunde tudo. Bom, qual é o range de level em cada vocação? Eu vou colocar isso aqui no YouTube, então se você estiver vindo aqui pelo YouTube, eu vou dar uma tralitada ali antes, eu também vou subir isso aqui pro canal do YouTube, que é legal essa história aqui, porque eu vi o Brad falando, eu gostei. Então eu vou gravar aqui pra lá e vou pôr pro YouTube também. Então já deixa o like aqui, clica no sininho, compartilha com algum amigo de vocês aí, e faz um comentário, beleza? Vamos lá. E depois eu vou editar isso aqui tudo. Minha faixa de level é 800 a 1000, legal, né? Vamos ver, vamos jogar pra frente. Por favor, selecione 5 Hunt's Grounds da lista abaixo que você pensa que precisa ser melhorado. Gnome Fungus Dungeon, mano. É louco, né? Grounds of Domination, Dark Torture Seal. Esse Grounds of Domination, ele é Dark Torture Seal da... Ele é Dark Torture Seal da... Ferumbras ou da Inquisition, mano? Ó, o Colnir... Cara, aqui tudo, pra mim tudo. Edmarais não, na minha opinião não. Mota, Mota seria um bom legal. Undead Seal, isso aqui em Undead Seal provavelmente deve ser Ferumbras, né? Do jeito que tá aqui. Ih, eles colocaram muitas coisas de Ferumbras. Na minha opinião, erraram aqui porque deveriam ter colocado Ferumbras como um todo, né? Ai, mano, o cara vai colocar Caustor, Fóbric, Inferno e Goana. Vai ter gente votando nos bagulhos... Triasura, certeza que vai ter gente votando em Triasura, né? Então, tipo, eles dão muitas opções, né? Bonnac. Bonnac, na minha opinião, precisaria, com certeza, alguma coisa, né? Mas eu não acredito que nessa questão de Bonnac seja pra meu level ou qualquer coisa. Mas eu tô falando em geralzão aqui, mano. Se é Crash, por exemplo, é um lugar antigo. Você tá falando de bagulho antigo? Demon Forge Inquisition. Mano, eu vou soltar Inquisition inteira aqui, nesse caso. Vou solucionar 5. Tipo, Bashmul. Vai ter gente que vai votar Bashmul, com certeza, né, mano? Carnívor? Acho que Carnívor tá bom pro level que é, mano. Acho que porque ela é, tá bom. Se você comparar ela com o passado, talvez não. Então, o que que é Great Pure Fun Brief? Isso aqui eu não sei o que que é. Bar in Brief, eu não faço a mínima ideia do que seja. Rato de Toma de Sinsivers. Isso aqui é um lugar legal também de pensar. E sabe Catacombes? É pequeno lá, né, mano? Os caras vão querer colocar o dobro de monstro. Teria que mudar o mapa, na minha opinião, né? Deep Desert. Elite Esqueletons. Não acho que precisa. Mas, tipo assim, Yalahar Sunkin'Quarter. Lugares como Yalahar Sunkin'Quarter precisam ser mudados, na minha opinião. Tá ligado? Ó, tipo, Plague Seal. O Plague Seal precisa reformar toda a Ferumbras. Tá ligado? Todas. Toda. Toda a Ferumbras. Então, a ideia é que, assim, eles lançaram muitos lugares e talvez não lançaram conceitos de como mudar esses lugares. Por exemplo, Carnívoro. Eu não vou voltar Carnívoro, né? Eu não vou voltar, tipo assim, Grounds of the Sea of Phantasm Seal, mano. Tá ligado? Não acho. Medusa Tower. Com certeza precisa ser mudada, né? Feirish Underground. Com certeza Feirish Underground precisa ser mudada também. Eu votei em algumas coisas, assim, tipo antigo, né? Como Yalahar, Feirish, Bounak. Bounak nunca teve hunt, né, cara? Os caras lançaram um lugar lá, né, mano? E nunca teve hunt. Mas, qual a pergunta? A pergunta é qual os cinco lugares precisam ser melhorados nessa... De acordo com essa lista aqui, né? Tipo, os kayates. Os kayates precisam ser mudados, mas não é velho também, né? Então, você pensa... Não tem... Eu não vi Formulgar Mines aqui. Ah, boa. Por favor, coloque... Ahn... Os aspectos... Loot? Tá. Demon Forge Inquisition. É três, né? Mas aí depende de qual lugar. Ó, como ele fala Demon Forge Inquisition, se fala todos os selos, é ruim o loot. Então, é dois. Se for só do Dark Torture, três. Então, depende muito. Sunked Quarter. Cara, nem tem hunt em Sunked Quarter. Secret Ground. Tem gente que nem sabe o que é isso, cara. Freak Underground, horrível. Bull Nack. Bull Nack é dois aqui, mas, mano, nem hunt tem direito lá, né, cara? Agora, provavelmente, eu vou falar sobre chispete desses lugares aí. Precisaio de follow aspects. Each hunt for a ground selected. É, tá vendo? Mesma coisa. Experiência. Não, é tudo um aqui, mano. É tudo um porque não dá pra diminuir de um, né? É, é tudo um aqui porque não dá pra diminuir de um. Vamos lá. Eles. Dificuldade. Tudo um aqui. Ainda mais pro level 800, né? Aqui também, mano, ó. É louco porque... E a Lahar Sunked Quarter é pra level 80. Então, um level 80 tem dificuldade de um nessa hunt. Demon Forge pra level 600. Então, eles vão colocar nem o mesmo range de... Né, mano? Demon Forge é a parte que tem real round. Será que é só essa parte? Ó, aqui apareceu com Nir, Goanas, Goromanis. Coloca a lista toda e depois volta, né, mano? Aqui é a densidade de monstros. É tudo um, mano. É tudo um. Isso aqui é tudo um. É impossível. Não. Feiriche tem muito monstro, né? Justamente por isso eles pedem o seu level no início. Mas eu coloquei de 800 a 1000. Aí, tipo, de 800 a 1000 eu não caço nenhum desses lugares. Mas eu escolhi... Ah, tá. Eu escolhi esses 5 lugares, né? É verdade. Tudo bem. Não, faz sentido. Faz sentido. Agora eu entendi. Aqui eles estão perguntando pra mim sobre os 5 lugares que eu escolhi. Se eu tivesse escolhido outros 5 lugares e aparecer os outros 5 lugares, né? É que esses aqui eu acho que eu quero que eu melhore pensando num todo e não na minha faixa de level, né? Faz sentido. Então, aqui tudo tem todas as perguntas. Tá, beleza. Acessibilidade. Aqui é tudo fácil, né? Tipo, é tudo easy. É tudo easy, easy. Essa aqui é um pouco mais difícil. Essa aqui é um pouco mais difícil. Mas o resto é tudo fácil. Bonac, a intensidade é boa, só não tem hunt. Ah, então Feiriche e Bonac, a intensidade é boa, só que não tem hunt. Se a Crash também, a intensidade é... Não, se a Crash tem bicho de 4, né? Tem 4 ou 5 bichos lá. Mapa Layout. Ah, agora sim. Eles caíram no papo do mapa Layout. Porque eu tava falando mais cedo, quando o Brad falou que tinha essa pesquisa, que assim... Não adianta mudar a densidade de bicho e nem a dificuldade, nem o loot, nem a XP deles se não mudar o Layout do mapa. Por exemplo, o Iksupan lá e tal. Você não caça naquele lugar, mano. Tá ligado? Você não caça. Tipo, não entra. Tem lugar de corredorzinho de 2, né? Tem corredorzinho apertado. Os Red Tiger lá, horrível. Os corredorzinhos lá, não dá pra fazer good e tal. Por exemplo, você pega os Falcons ali que a gente tava caçando agora. Muito bom o mapa dos Falcons, assim. Embora poucos spots, né? Pra você caçar. Dá pra quebrar o respawn também, dependendo do level. Mas é um bom mapa. Mapa grande, bonito, né? Então, mano, Layout. Eu não sei qual que é esse Demon Forge da Inquisition aí. Mas, mano, o mapa é horrível. Aqui, ó. Mapa Layout, tudo um, mano. É tudo um. Tudo um. Felice Underground. Tem duas cavernas. Nem existe um underground em Felice. Até é legal o mapa. Mas precisa mudar, né? O mapa precisa mudar. Não igual o Drefia, mas precisa mudar. Mas, pô, só pelo fato de eles já terem mudado o Drefia. Dá pra imaginar que eles podem mudar alguma coisa, né? Ah, my part size would they like you to hunt these hunting grounds. Ah, é. Aqui é tudo solo, né? É. Aí é foda. Os caras colocam solo. Dois, três, cinco, mano. Cinco, tá ligado? Cinco. Ah, mano. Eu nem botei essas hunting grounds de level. Porque acho que eles não tem jeito mesmo. Eles têm que focar em, tipo, Nightmare Lies, Prison, Catacombes, Hunts boas, mas que são full ultrapassados. Tem essa visão aí também. Se você for pegar esse survey aí, mano, votar em Hunts que o menino aqui falou, Nightmare Lies, Prison, Catacombes, é interessante também. Eu já pensei em coisas que estão full esquecidas e que poderiam ser melhores também. Eles deveriam fazer mais coisas. Mas é, tipo, óbvio, né? Essa pesquisa aí vai dar um norte pra eles. Eles podem mudar várias e várias coisas, né? Só que, cara, essa resposta poderia ser, tipo, várias, né? Aqui poderiam ser várias. Então, é meio complicado essa resposta. Eu vou colocar isso aqui, ó. Tipo, vou fazer isso aqui, mano. Aqui é solo. Aqui é x2. Aqui pode ser um x4 melhor. Bom, vou fazer essa resposta aqui. Tanto faz. Aqui é porque eu escolhi coisas, né? Tem alguma coisa que você acha importante mencionar? É, assim, meus pensamentos, né? Change map. More... Como que fala mais? Densidade. Density. Monster density. É, pode ser monster density. Seria melhor, né? Monster density. Monster. More level ground, né? Tipo, você precisa de ter mais espaços, né? Por exemplo, ali na Inquisition. Porque não foi a parte que eu marquei. Que eu achei que eu tava marcando em geral ali a Inquisition. Por exemplo, o DT tem três andares, cara. Podia ter quinze, tá ligado? Essas coisas tudo assim. Eu não sei escrever e pensar em inglês agora. O que mais? More level ground in map. Acho que é isso, vai. Change map, tá. Eu falei basicamente duas vezes a mesma coisa aqui. Basicamente duas vezes a mesma coisa. É isso. Então, como vocês puderam ver, Eu tava lendo o chat da minha live E tava lendo aquelas coisas ali em inglês Bem na hora, né? E eu tinha acabado de sair de uma hunt Entrei na minha outra conta Que eu ia jogar lá em Ubra com o pessoal E a PT tava me esperando. Então, por isso, eu não quis Deixar eles esperando muito ali também, né? Então, eu fiz meio rápido Marquei cinco respawns quaisquer ali E fui elaborando as minhas respostas De acordo com os cinco respawns que eu marquei Obviamente, você que tá vendo esse vídeo meu aqui Já viu do VDA Provavelmente outros criadores de conteúdo Já criaram conteúdo Sobre isso também Vocês podem elaborar melhor as respostas de vocês E eu acredito que a Cipsoft Vai fazer um catadão de tudo isso daí, né? E aí você vai responder As coisas Quer dizer, as pessoas que responderam melhor Ou fazem mais sentido ali Elas vão pegar isso daí E vão misturar E vamos ver o que vai acontecer Eu gosto muito dessa ideia Eu sempre falo, por exemplo, quando eu vou caçar lá em DT Hellfire Fighter e Hellhound lá da Inquisition Que poderia ter mais coisas Lá em Goroma poderia ser revitalizado muita coisa Dá pra criar muita coisa legal ali, né? Tem que tomar cuidado Em pensar que a Cip pode fazer alguma coisa muito legal E ela acabar decepcionando a gente Tipo, ela aumentando o loot dos Quariscount, tá ligado? Uns bagulho assim Ou então aumentar mais a quantidade de Quariscount em algum canto E aí você vai ver A Hunt vai continuar sem dar pra caçar Igual mudaram lá Ixupan E colocaram mais bichos Mas o mapa não mudou Então tem que mudar mapa, bicho, força Muita coisa, né? E obviamente eles vão estudar E a gente vai ver o que vai mudar Tem gente que vai querer que mude livraria Que eles busquem livraria De alguma forma, né? Inclusive, acho que até tinha livraria aqui Algumas respostas, não tenho certeza Alguns lugares ali ficou meio confuso Porque o que eles acham que é Hunt A gente acha que é outra coisa O que a gente caça Eles não colocam no nome que a gente caça Então fica meio confuso Tipo, eu marquei ali Algo que falaram que eram os Hellhounds da Inquisition E claro, com certeza aquele lugar ali Precisa ser alterado Inclusive tem vídeo aqui no meu canal Sobre os Hellhounds da Inquisition Onde matava de paladino Um por um tem quatro Hellhounds ali É óbvio, né? Que você precisa Hellhounds, inclusive, é um bicho que tem pouco no jogo Tem poucos lugares onde tem Hellhounds E basicamente quando você vai fazer um bichado de Hellhounds Você vai acabar fazendo ali em Ture Azura Que é o lugar onde mais tem, se não me engano, Hellhounds E eu não lembro direito onde tem grande quantidade ali Tem algum tanto na Ferumbras, né? Lá no selo dos Hellfire Fighters Com o Hellhound Que tem Grimlite E todas essas coisas também Mas não são muitos, né? Inclusive aquele selo também podia ser totalmente repaginado ali Algumas criaturas poderiam ser repaginadas Dentro desses selos Ferumbras daria pra dar uma repaginada legal Vamos ver o que eles vão fazer E eu tô esperançoso Eu espero que eles tragam um trabalho legal E espero que seja gradual, né? Que não seja tudo de uma vez só Que venha um pouquinho agora Um pouquinho depois Que sejam updates Que a gente possa Ficar olhando e jogando E vendo como é que foi A mudança, né? Eu gostei muito De um update que teve Acredito que foi em 2018 Que foi quando eu bombei muito Aqui de visualização no YouTube Que teve Gafo de Fogo Gafo de Gelo Falcon, né? Teve essa época assim Cara, foi muita coisa inserida Muita coisa legal Carnívoras e Geyser Veio aqui um Tipo um bagulho muito junto, né? De muita coisa Que foi inserida E colocaram respausos No meio de lugares Que já existiam Então eu gosto muito disso também Aí depois eles acabaram lançando Lugares que não funcionaram direito Tipo na minha opinião Bonac ali, né? Tal, parece que não tem Hunt Inclusive até marquei Bonac aí É... Aí lançaram Krylos, né? Isso é bem antes também, né? Krylos que não tem Hunt Aí tem umas duas ou três coisinhas ali Aí agora Essas... Os Kayate, né? Que ficou meio... Não é Hunt na cidade Não é isso, não é aquilo Outro, né? Eu queria uma cidade de zona Igual o Oramonde Que também precisa ser renovada Em vários lugares Ou o Rochamul Quando foi lançado Era legal demais Rochamul Far Mine Lugares assim Onde não tem um continentão gigantesco Com quests Igual era a... Igual foi a Inquisition Rafa van Perro, né? Umas quests assim Acho da hora Esse tipo de coisa Dá pra inserir ainda no jogo Dá pra vir um próximo update Com essas coisas também Inserindo mais coisas Nesses lugares que já existem, né? Ah, veio também Esse lugar de ter as Nagas aí Marapur Marapur também é um lugar que... Né, né? Você vai pra lá Você só passa nervoso Andando em cima daquelas tartarugas Estranhas lá, tá ligado? Aqueles breu Brejo Sei lá o que é aquilo Então eu precisaria dar uma revitalizada É muito espaço Tem duas cavernas aí só Né? Então seria interessante Que tivesse mais coisas Mas vamos ver Vamos ver o que vai vir aí E tô esperançoso O que você acha? Então já deixa seu like nesse vídeo Se inscreve no canal Pra não perder nenhuma notificação Lembre-se que tem conteúdo exclusivo Só pra quem é membro Do canal do YouTube Clica aí Dá o joinha E desculpa o vídeo Meio estático assim Com barulho de louça no fundo Porque é assim que tem que fazer, cara E esse vídeo saiu Quatro horas atrasado E é isso É fora dos horários Fora do dia E eu espero que vocês tenham curtido aí Porque eu gostei muito disso daí Beleza? Valeu Falou Fui Tchau 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 Tchau